Tem nada de que ele pediu pra sair, não tem nada de que a Globo acolheu ele, é sempre a mesma ladainha quando a pessoa sai da Globo. Aliás, é uma grande educação da Globo, diferente de outras empresas, né, que desrespeitam seus funcionários depois de décadas, ainda bem que ela não fez a mesma coisa que ela fez com o pai do Moninho, né, deixou ele falar aí que vai sair. Tanto é mentira que o contrato dele vencia em setembro, então não tem essa de uma pessoa sair bem antes do tempo, foi a Globo que quis que ele saísse, né, falou tchau, não queremos mais, e um sinal também que ele não vai mesmo, não estava agradando a emissora nos últimos tempos. Dois fracassos do Sr. Boninho esse ano, dois grandes fracassos. O Estrela da Casa, que está falando aí que é um sucesso, a gente conhece a audiência, está em primeiro lugar porque a Globo faz um pum e ela fica em primeiro lugar, né, já tem toda a história da Globo aqui porque ela adquiriu essa primazia, essa superioridade, né, é só ler aqui porque a Globo virou a dona da mídia do Brasil. Tem aqui esse texto, esse link para o vídeo também sobre essa história. Então, o Estrela da Casa é realmente líder, só que é uma porcaria de programa. E o outro fiasco foi o carnaval com aqueles influencers. Um horror, né, uma vergonha para a Globo, a Globo passou vergonha, gente despreparada, gente que não estudou, sabe, gente fazendo papel ridículo na avenida, né, tirar repórter, tirar jornalista para colocar influencers. Aliás, a Globo está sendo invadida faz tempo por influencers, nada dando certo, cada vez pior, mais tema. Agora, salário, gente, o Boninho é o último grande mega salário de dentro, dentro da TV Globo. Acabou, não tem mais. Quanto ele ganhava? Um milhão de reais por mês e durante três meses Big Brother mais um milhão extra por cada mês. Então, o cara tirava aí 16 milhões por mês. Ah, mas isso não é 15? Não, porque ainda tem o décimo terceiro. Então, vejam, por que ele sobreviveu tanto da Globo se ele fosse tão incompetente? Muita gente vai me perguntar. Ora, porque o pai dele sai em 98 da Globo, um, dois mil começam já as tratativas para o Big Brother, e o Big Brother definitivamente é o maior sucesso, o maior fenômeno, talvez, da história da TV aberta brasileira. Só que tem um detalhe, o Boninho não fez o Big Brother. Tudo que o Boninho fez não deu certo. Tudo que ele entrou, que não foi uma coisa pronta, não deu certo. Então, o reality show que vem pronto do exterior, desculpem, né? Vai ter jornalista escrevendo, Fim de uma era na TV brasileira. Boninho, deixa a história. Sabe por quê? Puxa saquismo, sabugice de repórter com relação a esse senhor, né? Eu vi o Boninho chamar repórter, mulher, de mal amada, mal comida, de ridícula, de patética. Vejam. O cara falou tudo isso, postou tudo isso. E uma semana depois, a repórter estava lá abraçadinha com ele. Uma, não sei se é baixa autoestima, mas não, é bajulação. Porque todo ano chegava o Big Brother, era puxação de saco. Ele puxava o saco de um repórter aqui, outro ali, e os repórteres todos lambendo botas para ele. Então, não tem fim de era nenhuma. Talvez a era do nepotismo. A era da falta de talento, e também uma era de machismo dentro da TV brasileira.